Música Oi gente, bem-vindo de volta Pera aí gente, a poluição sonora daqui de sonho não tá legal Bem-vindo de volta no meu canal, gente Se vocês estão acompanhando a minha viagem nos stories, no TikTok Aqui no YouTube, se inscreve se você não se inscreveu ainda Hoje a gente tá indo pra... Cheonghano, é isso aí gente Praia é um bairro mais tradicional E a gente vai vestir Hanbok E ficar bem princesa Tirar vários fotinhos, gravar vários vídeos E eu vou mostrar tudo pra vocês do nosso dia Tamo indo de metrô, porque de táxi a gente não vai conseguir ir todos os dias Pra quem não sabe, táxi aqui na Coreia do Sul é muito caro Então a gente vai ser bem de boa mesmo ir de metrô E aí Tcharam Tcharam É que entrou Música Uuuuuh, que fofinha gente, olha Gente, agora estamos indo pra lá Hoje o tempo tá mais quente Do que os dias anteriores Tá uns 20 graus Por aí, tá sol Sem nenhuma nuvem no céu, o dia tá muito lindo E na rua já tem gente Usando hambúrguer E a gente vai alugar o nosso Agora e escolher o nosso lookinho A gente vai dar uma olhada nessa loja E ver se a gente gosta de algum hambúrguer E provar Gente, deu errado porque a gente não reservou lá Então a gente tá procurando outro lugar Que dê pra gente ir Pegar, alugar, sem ter reservado antes Ó, gente, viemos aqui em um lugar Famosinho pra alugar Vamos ver se dá pra pegar A gente tá aqui testando já A Diana escolheu um azul E a escolinha rosa A Adelina tá entre um cinza e um azul meio verde água Uau, gente, eu escolhi essa aqui Amei, tá muito lindo Agora eu vou fazer o cabelo E elas fazem cabelo aqui também Menos make É tipo assim, você chega aqui na loja Você pode escolher a saia Depois a parte de cima E depois elas fazem o cabelo também Basicamente elas cuidam de tudo Eu acho Gente, a Adelina acabou escolhendo esse cinza Nossa, e ela fez cabelo também Uma trança Deixa eu ver como ficou o cabelo Ai, que lindo Amei Você escolhe agora o que você quer Pode usar aqui em tiara Ou pode usar outras coisas Eu quero o dourado Assim Doce E o dourado Ai, que fofa Uma pessoa menina Todo mundo tá olhando pra gente Tem umas oito pessoas nos olhando Gente, eu tô aqui fazendo Ai, tem uma galera aqui fora Tipo, filmando a gente Ai, divo, tô com vergonha Vocês tem que tomar cuidado Porque aqui tem umas regras meio estranhas Nessa loja, se você provar E você não gostar Você tem que pagar 15 dólares Então, já olhem se vocês gostarem Pensem direito se vocês gostaram de verdade da loja Porque se você provar isso aí Não pode Vocês tem que pagar antes Tá, gente Eu acho que estamos aqui E precisamos chegar aqui Porque, de acordo com a mulher Essa parte aqui é a parte mais famosa Só que tem muita gente Então não dá nem pra tirar foto Então a gente vai pra um lugar mais longe Pra conseguir fazer fotinhas e gravar vídeo As ruas daqui São super estreitas E tem essas casinhas muito tradicionais Muito fofinhas As pessoas moram aqui, de verdade? Não É toda uma loja Tipo, aqui é um barco Onde você faz experiências, sabe? Tá As ruas daqui são, tipo, bizarramente lindas Parece que a gente tá literalmente naqueles doramas de tempo Juro, a gente passou por uma casa aqui Ela é bizarra Olha isso Alguém mora aqui, de verdade? Bizarro Na minha cabeça Alguém que mora lá Se veja assim Nos últimos momentos Aqui usando hambúrguer e pirônia Muito lindo A gente adorou Olha que lindo Ah, Jess, mas já tá de noite Sim, gente Eu esqueci de gravar o resto do vlog Mas eu vou juntar algumas coisas que eu tinha gravado Pros stories e colocar aqui E agora a gente veio no restaurante de Espiri Cru E a gente veio comer Gente, vocês não tem noção Do quanto que eu estava ansiosa por esse momento A gente já pediu, tamo esperando E tamo muito ansiosa pra comer Né? E agora vem esse arroz primeiro Com nori e algumas ovos de peixe Pra gente misturar junto com a carne de siri depois E vem vários acompanhamentos Chegou já e olha que delícia Tô muito ansiosa pra comer Tamo indo pra casa agora E vamos comprar passagem de metrô Carasal, gente Ah, 11 São 11 horas Tem música? Que chique Bom, gente, tô muito cansada Acho que dá pra ver Nosso carisma, assim, já acabou O dia foi longo hoje E a gente tá voltando pra casa O metrô chegou Gente, a gente tá treinando uma música aqui Pra dançar amanhã Cegando uma música Faz uma hora A gente tá morrendo Juro Aí a gente tá ensaiando muito Pra conseguir gravar amanhã já E, gente, o Airbnb tá um caos, assim Porque todos os mares estão abertos A gente comprou muita coisa A gente não arrumou Não vou nem mostrar o resto Ô, editor Pô, pô, coloca um blur, assim, tudo Gente, agora que chegamos aqui em casa No Airbnb Eu vou tirar minha maquiagem E eu vou mostrar a minha skincare Que eu estou fazendo aqui nesses dias Que tá deixando a minha pele, assim Bem boa, eu diria Ó, não sei se é o ar daqui Ou alguma coisa Sei lá Se o ar da Coreia faz alguma coisa com a pele As pessoas Porque todo mundo aqui tem pele boa, né, Delina? Primeiro eu vou usar esse cleansing oil Da Anuá A Anuá é uma marca bem famosinha, assim, aqui É, de skin care E várias coisas deles estão, tipo, vendendo muito, muito aqui Eu vou fazer um vídeo melhor Explicando a minha rotina de skin care Num próximo vídeo Que eu queria falar mais E ser mais detalhada com tudo Mas eu vou tirando minha maquiagem agora Que amanhã A gente vai ir pro... Pra onde? Lotte World Lotte World Que é... Que é um parque de diversões super famoso Que as meninas vão de uniforme pra lá E inclusive a gente vai alugar uniforme de... De ensino médio Aqueles uniformes bem famosos, assim, na Coreia Então, gente Meu sonho era usar esses uniformes assim Então a gente vai lá alugar amanhã Cedo Então, acompanhe o vlog amanhã também Eu acho que eu vou gravar amanhã um vlog também Contando pra vocês Como que funciona alugar as coisas Ir pra lá comprar ingresso, etc Então, até amanhã, gente Se vocês quiserem um vídeo da minha skin care aqui na Coreia Comentem aqui embaixo bastante Eu faço um vídeo mostrando como que eu tô fazendo a skin care Quais produtos eu tô usando Quais os produtos que mais estão vendendo aqui na Coreia Que as pessoas estão usando mais E é isso Quem não se inscreveu ainda no meu canal Clica aqui pra se inscrever Que eu vou estar postando várias coisas aqui da minha viagem da Coreia Vários vlogs, etc Então, cliquem aqui pra se inscrever Se você gostou do vídeo, curte E é isso, gente Até a próxima Um beijo E é isso, gente 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 E é isso, gente